Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um Note 11. Temos esse Note 11, pessoal, um caso inusitado aí que apareceu pra nós. Esse aparelho aqui é de um lojista, tá? Cliente aí vendeu esse aparelho lacrado, aparelho novo, tá gente? Ó, como vocês podem ver, aqui está o aparelho desmontado, tá? Quem quer ver como desmonta esse aparelho, tem um vídeo no card aí, ó. Clica nesse card aí que você vai ver o vídeo de como abrir esse aparelho, tá bom? Pessoal, esse aparelho aqui, o cliente vendeu pro lojista, né? O lojista vendeu pro cliente, quer dizer, após ele vender, 3 meses a 4 meses de uso, o aparelho apresentou problema, tá? Cliente utiliza esse aparelho aí pra jogos, possivelmente pra jogos, e a gente sabe que esses aparelhos pra jogos, ele acaba sendo mais fraco, mas é um aparelho muito bom. Nesse caso, pessoal, esse aparelho aqui, ele não passa de 50 e poucos por cento de bateria, tá? Já colocou vários cabos, vários conectores aqui de cabos de carregamento, né? Já colocou vários cabos pra carregar o aparelho, testou várias cabeças de carregamento e não resolveu. Tem vez que o aparelho vai até 38%, vai até 56% e não passa disso, tá bom, gente? Nesse caso, a gente conseguiu resolver esse problema trocando a bateria do mesmo. Ah, João, mas não pode ser nenhum outro tipo de problema? Pode ser software, pode ser software, pessoal. Mas antes de jogar o software nesse aparelho, a gente faz a troca da bateria, ou até mesmo testa uma bateria de outro aparelho. E foi isso que eu fiz, eu testei uma bateria de um aparelho original, de um aparelho novo, tá, pessoal? No caso, é esse aparelho nosso aqui, ó. Essa bateria é deste aparelho, tá? Então, nesse caso, pessoal, primeiramente, eu testei uma bateria primeira linha, que no caso é essa. Olha pra vocês ver, gente, a bateria primeira linha com uma bateria original. A diferença, vou mostrar pra vocês aqui. Olha, essa daqui, gente, é uma bateria original e essa é uma bateria primeira linha. Então, aqui você já vê a espessura de uma bateria original e uma espessura de uma bateria primeira linha. Olha pra vocês como é fina. É, muita gente me pergunta, João, por que que quando eu troco a minha bateria, ela incha com três meses? Eu já coloquei uma, eu já coloquei duas, a bateria continua inchando. Pessoal, esse, como vocês sabem, esse aparelho, ele carrega com uma voltagem maior, tá? Então, essas baterias primeira linha, ela não tem a tecnologia turbo, ela não aguenta o carregamento turbo, tá bom? Pra uma bateria dessa não inchar, quando você coloca uma primeira linha, você vai ter que carregar o celular no USB do computador, tá bom? Ou naqueles carregador um pouco mais antigo, pra ele não jogar uma tensão muito forte na bateria. Já essa bateria original, ela suporta o carregamento turbo. E tem um detalhe, pessoal, essa bateria primeira linha, ela não aguenta o carregamento turbo. E também, ela tem a durabilidade menor que uma bateria dessa maior. É, como a gente sabe, quanto maior a bateria é, mais ela tem, mais ela tem uma miliamperagem maior. Então, ela dura muito mais, ela aguenta mais carga, né? E que essa bateria aqui, se você trocar essa bateria, colocou no carregamento turbo, eu dou um mês a três meses pra essa bateria tá inchando, tá ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha, quando você coloca ele carregar, ele mostra 56% e fica travado nisso, tá? Ele não passa disso. Nesse caso, a gente conseguiu substituir a bateria e foi resolvido o problema, tá? Nesse caso, eu vou tirar essa bateria aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos tirar essa bateria, deixa eu só desligar a tela. Aqui, vamos retirar essa bateria, que essa bateria, ela está com problema. E vamos colocar uma bateria nova aí. Essa bateria é original 100%, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai colocar uma bateria nova, pra não ocorrer mais esse problema aí, tá? Aí, ó. Perfeito, que não tem problema soltar. Colocou aqui no invólucro dela aqui, já segura. E aqui a gente vai colocar a antena, né? Perfeito. Vamos ligar o aparelho, eu vou mostrar pra vocês a porcentagem que essa bateria aqui se encontra carregado nessa placa e nesse aparelho aqui, tá ok? Enquanto o aparelho aí vai ligando, a gente vai fechar ele, né? Eu ia fazer o vídeo completo, gente, só que eu tô com tanto serviço aqui que acaba que o tempo vai passando e a gente não consegue gravar tudo que a gente queria. Ainda, pessoal, eu vou fazer uns vídeos muito top pra vocês aí, tá? A gente vai organizar tudo aqui em questão de gravação de conteúdo pra vocês. A gente vai fazer algo muito top aí pra vocês, tá? A gente vai reparar a placa, vai colocar aí três câmeras mais ou menos no computador, fazer algo legal pra vocês aí, tá bom? Ó, então aqui você já pode ver que a bateria está com 89%, tá ok? Então, nesse caso, o problema era a bateria da cliente. Substituímos a bateria e o aparelho foi solucionado. Resolvemos o problema aí, tá? É meio estranho, né, gente? É um aparelho novo, dá esse problema, né? Mas a gente até pensou que era software, mas a gente resolveu trocar a bateria primeiro e realmente foi a bateria, né, pessoal? Pessoal, não é só Xiaomi que dá problema não, tá? Eu pego muito Samsung com problema também. Ah, eu vou parar de comprar Xiaomi. Não é isso, pessoal. Xiaomi dá mais problema? Por quê? Porque o aparelho que mais está vendendo no mundo hoje é o Xiaomi, gente. Se eu não me engano, o Xiaomi ultrapassou a Samsung em vendas, pra vocês terem ideia, né? Então, tipo assim, o que sai mais, é lógico que vai dar mais problema, né? É igual o carro. Faz de conta que a Volkswagen vende muito gol. Vendeu lá não sei quantos milhões de gols no Brasil. É lógico que ele vai dar mais problema, você vai ver ele mais na oficina do que outro carro que vendeu menos. Então, se o aparelho dá mais problema, é porque ele vendeu muito, pessoal. Mas não quer dizer que ele é um aparelho ruim, você está entendendo? É um aparelho muito top pelo valor dele, entendeu? Então, aqui, ó, terminar de fechar esse aparelho aqui, pra gente finalizar o reparo e entregar o cliente, né? E o cliente vai fazer os testes lá na casa dele, tá? Tudo certinho. Aí, perfeito. O aparelho aí foi trocado a bateria, né? Aqui a gente vai limpar essa cola. Até que algumas colinhas você pode deixar, que não vai levantar a tampa, só tira as que tiver embolada, tá bom? Não tem problema deixar essa cola aqui, não. Aí, aqui, a gente vai colocar a tampa. Deixa eu só tirar essas daqui. Quando ela fica emboladinha, gente, você pode retirar, tá bom? Aí. E aqui, a gente vai utilizar a cola B7000, tá? É a cola transparente. É a cola indicada pra colar tampas, tá bom? Mesmo essa tampa aqui sendo preta, não tem problema, tá, pessoal? A cola, a outra cola, a T7000, ela é muito forte pra colar tampa. Então, na hora que você for tirar, você estraga a tampa todinha, tá bom? Aí, ó. Perfeito? Só colocar aqui. E mais um reparo finalizado pela honra e pela nossa glória do nosso Jesus, tá bom, pessoal? Feito o reparo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Abraço.